Olá pessoal, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor mais uma vez. Hoje eu queria falar para você de um tema, de um tema que eu acho de fundamental importância, que tem a ver com o que você aprende a investir e com quem você pega informação. Eu acho isso de fundamental importância porque existem muitas coisas, muitos ruídos numa comunicação de educação ou de orientação da forma como quer que seja. Então, uma das coisas que eu acho muito interessante é você fazer uma distinção entre receber uma orientação de profissionais que estão dentro do campo de jogo e profissionais que estão na arquibancada. Existe uma diferença gritante sobre isso. Por exemplo, vamos supor que você assista um jogo de futebol pela televisão. Você está assistindo aquele jogo de futebol lá e você vê o cara fazer um passe e aquele passe não tinha ninguém lá para receber aquele passe. E o jogador fala, pô, o cara perega o que o cara fez, né? Destruiu a possibilidade de ataque. Poxa vida! Aí é o outro sujeito que está no estádio, né? Quem já viu o jogo no estádio sabe que você vê coisas no estádio que na televisão você não consegue ver, né? Então, a pessoa que está no estádio vê a movimentação do campo todo e vê que aquele passe que foi errado, na verdade, tinha um jogador que estava saindo em corrida e que se ele recebesse essa bola, ele ia partir direto para o gol só ele e o goleiro, né? Então, essa pessoa, ela deu um passe que foi errado e pareceu uma coisa totalmente bizarra, mas na verdade, o erro da execução foi o que definiu com que aquela jogada fosse ruim ou que fosse a jogada mais genial do dia, né? Ou do jogo inteiro, ou do ano, talvez. Então, de repente, o cara ia sair lá de trás e ia fazer um lançamento, um passe que ia deixar o outro na cara do gol de 50 metros de passe e o cara ia chegar na cara do gol e fazer o gol e resolver o campeonato, por exemplo. Então, a visão de quem está na televisão é diferente da visão de quem está na arquibancada. E a visão de quem está na arquibancada ainda é diferente da visão de quem está em campo. E aí, quando você fala da divisão, você fala, pô, mas aí o cara da arquibancada vê o campo como um todo. É verdade. Para fazer isso aí, para uma visão geral, ele pode, de fato, ter uma visão mais completa. Porém, ele não tem detalhes da visão que o cara lá de baixo tem, que o cara que está jogando tem. Por exemplo, eu sempre fui horroroso em futebol, adoro futebol, mas sempre, quando era menino, sempre jogava muito mal, sempre fui muito ruim, muito péssimo mesmo, futebol sempre uma coisa horrorosa. E eu lembro que eu jogava, na minha tentativa lá com 10 anos, 12 anos, tentava jogar futebol, jogava futebol, tentava jogar futebol. E eu lembro que eu treinava naquelas escolinhas de clube e tal, e tinha um campo que quando você chegava perto do... E naquela época eu jogava, as posições existiam ponto direito e ponto esquerdo. E eu gostava de jogar a ponta direita. Então, toda vez que eu chegava perto da linha de fundo para fazer um cruzamento, eu chegava na linha de fundo e ia para dentro da área, um pouco em direção à área, para fazer o cruzamento. E aí, uma vez, tinha um parente meu assistindo da arquibancada, e ele falou, André, eu reparei que toda vez que você pega a bola para fazer um cruzamento, você, em vez de ir lá para perto do escanteio, ou abrir para a linha de fundo mais, para poder cruzar para trás, você afunila a jogada. E toda vez que você faz isso, o cara que está na marcação do outro chega em você, eu reparei isso aí. Aí eu falei, é, é verdade, Chico, só tem um detalhe. Tem um buraco naquela região do campo. Se eu jogar para lá, eu nunca mais vou conseguir cruzar a bola. Então, assim, eu preciso puxar para cá, porque senão eu não consigo. Então, ah, entendi. Então, essa é uma visão de dentro de campo, é uma visão de quem está em loco acontecendo e vendo as coisas acontecerem, diferente de uma macrovisão que está ali, que pode não perceber sutilezas de uma decisão que seria tomada e tudo mais. E aí, quando a gente fala disso e trazendo para a nossa esfera de investimentos, repare que eu dei exemplos que baseiam na tomada de decisão e no aprendizado, e que vai servir também para os investimentos, principalmente que é o tema aqui do nosso canal, do nosso conteúdo. Então, a diferença de você pegar uma informação de quem está na arquibancada e a informação de quem está no campo de jogo é diferente, é muito diferente. E isso faz uma diferença significativa, porque muitas vezes, muitas vezes, o que que acontece? A pessoa que está na arquibancada, ela vai aprender e vai ensinar de acordo com a visão geral que ela está tendo, de acordo com aquilo que ela está vendo em termos gerais. Mas ela não vai ter uma visão prática daquilo que está acontecendo, dos pormenores que envolvem aquele processo de executar aquela tarefa, e pode ter dificuldades. Então, trazendo para o investimento, eu posso te dar o seguinte exemplo. Vou até dar outro exemplo. Você está andando na calçada e aí acontece uma batida de carro na sua frente. Um dos carros vai lá e passa no farol vermelho e, buf, bateu. Ou atropelou uma moto, por exemplo. Aí está aquela confusão. Você viu aquilo ali e ficou assim, beleza. O que que é a prova daquilo que você viu? É porque você viu, é o próprio fato, o próprio acontecimento na sua frente é a prova de que você viu. Então, quando você vai comentar isso com alguém, você vai comentar isso baseado no fato. O fato em si é a prova. A realidade do que aconteceu é a sua prova daquilo que aconteceu quando você vai falar. Então, quando você fala, você não está falando porque você viu num livro, numa revista ou num jornal que o carro teria atravessado no sinal vermelho. Por que que aí o jornal bota assim, que o carro teria atravessado no sinal vermelho? Porque ele não tem certeza, porque ele não estava lá e ninguém viu. Então, às vezes ele pode ter e atravessado no sinal vermelho. Mas você que estava lá, você viu. E você conseguiu identificar isso e você tem o fato concreto com você. Porém, a outra informação que vai ser dada sobre aquele mesmo evento, ela já não tem, porque ela não estava lá pra ver. Então, ela teria, porque ela vai se basear no seu discurso. E o seu discurso, obviamente, a sua narrativa, por mais que você seja, queira ser fidedigno, você não vai reproduzir exatamente aquilo que aconteceu. Ou a própria pessoa pode entender de uma forma diferente. Você vai, sem querer, contaminar o fato em si com algumas percepções suas, né? Que você teve. Às vezes você ouviu primeiro um barulho, aí você levantou a cabeça e aconteceu. Pô, eu ouvi o cara freando. Pô, mas será que foi o cara freando ou será que foi uma serra elétrica do outro lado? Então, não dá pra saber o que chamou a atenção. Então, mas você, mesmo estando no fato presente, você consegue, na hora de narrar, você vai ter uma dificuldade de colocar fidedignamente, embora na sua memória aquilo ali tá cristalino, tá muito claro o que aconteceu. É um fato. Então, você passa a raciocinar em cima daquele fato real ocorrido. Já uma pessoa que pegar a sua narrativa, ela não vai ter sentido todas as emoções, os impactos, e nem visto aquilo que aconteceu. Então, ela vai contar pra alguém daquilo que você contou pra ela. Então, ela não sabe dizer o pormenor que você sabe dizer o pormenor, né? Mas ela vai ouvir o seu relato e colocar, e de repente também dar uma mudadinha, porque a percepção dela pode ter sido um pouco diferente em cima daquilo que você falou e do que ela entendeu que você falou. Então, quando você vai pegar informações com pessoas, sobre o mercado financeiro, com pessoas que não estão no mercado financeiro, não atuam no mercado financeiro, você entra numa esfera muito academicista, né? e ninguém tem nada contra isso, né? Contra o academicismo, né? Contra todas as teorias que são desenvolvidas no mercado, nem nada disso. Mas a percepção não envolve os pormenores daquela outra pessoa que está vivenciando o mercado no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente fala, quando eu falo pra vocês, quando eu faço um conteúdo, de onde vem esse conteúdo? De onde vem esse conteúdo? Esse conteúdo vem da experiência profissional. Ele não vem que eu lido um livro, porque o livro não relata experiências profissionais. O livro pega conceitos de produtos e vai colocando e exercícios de planejamento, mas ele está amparado num conhecimento que foi obtido não em termos reais ali. É muito simples você chegar e dizer que tal investimento tem risco e esse investimento de risco, ele, se a pessoa não tiver propensão a risco, ele pode se sentir mal. É diferente disso de uma situação onde você vê pessoas que achavam que eram agressivas e se incomodarem e falarem, meu Deus do céu, eu não aguento isso. Então você vai entender que existe uma outra coisa que a pessoa que está fazendo o conteúdo não percebe, é que a percepção de risco que o investidor tem sobre ele próprio é diferente da realidade. E isso você só consegue enxergar na prática. Isso você só consegue enxergar vendo os investidores tomando decisão e como aquilo afeta emocionalmente os seus objetivos e tudo mais. Você não consegue teorizar isso, entendeu? Então a percepção, quando um investidor fala não, eu sou agressivo e eu quero isso e aquilo outro, para mim é. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Talvez ele não seja. Então, pega só um pouquinho da sua posição para você ver como é que você vai se sentir com desconforto disso ou não. Não, mas eu acredito, perfeito, a decisão é do investidor, claro, sempre. Mas a dica é refinada no pormenor e não num estudo. E muitos dos conteúdos que existem são baseados em outros estudos. Então, às vezes, uma pessoa teve a experiência, uma pessoa estava dentro do campo, o cara da arquibancada fez lá o resumo daquilo que aconteceu no campo, o cara da televisão fez o resumo daquilo que o cara da arquibancada falou para ele, e esse cara foi lá e fez um livro que a outra pessoa vai comprar. Então a realidade, a distância entre o que foi construído em termos de conceito aqui e o fato concreto ocorrido na frente de alguém ou com alguém participando, ele é muito diferente, ele não tem como ser igual. Então, por isso eu acho muito interessante que você entenda que muitos profissionais que atuam no mercado financeiro para o exercício da educação financeira, eles trazem riqueza de detalhes e de pensamentos muito maior do que estudiosos do assunto. Entende? Então, por exemplo, você pode ter um professor na faculdade que seja um cara brilhante, e que ele tenha lido todos os livros, estudado todas as teorias do mundo, dos investimentos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em tudo quanto é lugar, e trazer toda essa teoria. Só que o fato dele nunca ter lidado no dia a dia com as experiências reais de investidores vai retirar dele uma capacidade de avaliação e de como prestar um auxílio de uma maneira efetiva àquela pessoa que está recebendo a informação. Então, fica no campo da teoria, tá? Então, é muito importante que toda essa teoria seja disseminada, mas ela vai te entregar até determinado ponto do conhecimento. O outro ponto, que é o pormenor, que é o que acontece de verdade, que é o que acontece na prática, você só vai ter... Você vai ter, de fato, só na sua experiência, só no seu entendimento e na sua prática que aquilo vai te mostrar. Se você fizer um investimento em ações e você ficar abalado com uma oscilação negativa, isso é uma experiência sua, porque ninguém precisou te falar, você foi lá, fez e viu. E sentiu pra você isso aí. Entendeu? Então, essa seria a forma do aprendizado mais direta. A diferença entre você ter o aprendizado direto e você também ter a informação é o seguinte, é porque a sua aprendizagem direta, ela tá restrita ao seu universo, ela tá restrita ao seu montante, ela tá restrita às suas condições de vida, ela tá restrita tudo isso aí. E quando você, às vezes, tem uma informação de alguém que está jogando o jogo, de fato, e atuando junto com outros investidores e tal, 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 você tem uma amostragem de mil investidores tomando decisão. Então, esse aprendizado é muito mais acelerado. É muito mais acelerado. Entendeu? Então, você não consegue ver ali tudo isso aí. E aí seria uma forma de você ter também a sua experiência e validar ela. Aquilo vai ser verdade pra você, porém, você não consegue multiplicar as outras, as outras, você não consegue perceber as percepções dos outros investidores de outras coisas que talvez pudessem dar certo pra você. Então, você tem que entrar no processo de tentativa e erro frequente até descobrir. Só que nesse meio tempo você vai perder tempo pra caramba, às vezes vai perder dinheiro e vai encher o saco. Então, isso é uma coisa importante. Então, isso eu acho que é a diferença muito, muito, nítida entre você obter conhecimento e pegar dicas e informações com pessoas, né, sobre investimentos, com pessoas que interagem no mercado ou interagiram durante um grande tempo de pessoas que são estudiosas do mercado financeiro. Porque essas pessoas que são estudiosas, elas vão ter o quê? Leituras que foram feitas e a experiência individual, né? Então, isso você também pode ter leituras e a experiência individual. Porém, os pormenores em grande escala, em grande quantidade, o cara não tem. Agora, tem o outro lado da moeda. Quem tá no jogo tem mais informação que você. Então, se esse aprendizado que essa pessoa, se essa informação que essa pessoa pretende passar, ele pode ser moralmente, né, honesto ou não. Ele pode ser negligente ou não. Ele pode ter uma finalidade nessa comunicação que ele vai te passar te induzir para que você conclua que determinado produto seja adquirido. Então, ele vai ter o interesse de que você vire um comprador de algo. Isso pode acontecer. É uma comunicação natural. Hoje, a gente é assim, né? A sociedade, ela é assim. E quando não é de uma comunicação feita para uma compra efetiva de um produto, você tá comprando uma ideia. Então, é pra conduzir, pra persuadir de alguma forma. Então, isso pode acontecer e tem esse problema, já que a pessoa que trabalha no mercado, ela tem esse conhecimento do pormenor melhor, né? É mais detalhado. Então, ele pode te dar, extrair, ele ter mais informações do que você. Então, isso é um outro problema também. Então, você tem que saber balancear isso. Eu acho que você sempre, sempre, sempre deve você pegar a informação, você digerir a informação e você tirar suas conclusões porque você tem o seu tempo, a sua, o seu conforto dentro da situação, né? De aprendizado e tal. Não tome nada como verdade absoluta. Não tome nem isso que eu tô falando aqui nos vídeos pra você como uma verdade absoluta. Você vai ter que experimentar pra validar. Então, a experimentação real é o que vai garantir aquilo ser válido pra você ou não. Então, o que eu tento passar nos vídeos e tudo mais e no blog e tal são as experiências práticas. Muitos desses vídeos, muitos desses artigos no blog Valor são feitos porque um investidor me manda uma pergunta ou porque o investidor percebe uma coisa de uma forma que ele fica triste ou feliz e aquilo eu falo puxa, isso aqui é um assunto que pode ser socializado de uma relação direta da consequência de uma decisão de investimento para a reação do investidor. Então, quando eu passo essas informações pra você, eu tô passando informações reais no mercado. Tá? Eu pago informações de coisas que eu vivo diariamente no mercado financeiro. Então, não são informações porque eu li primeiro que você é um determinado livro. Entendeu? E na medida do possível, aí você pode acreditar ou não, aí você que tem que também fazer sua avaliação, o meu intuito é passar a informação da forma como ela é. Né? É... E aí você vai definir, né? Você vai entender se essa informação é útil ou não é, ou se, pô, não sei se é, se não é. Né? Eu acho que isso é importante. Por que que eu te digo isso? Porque, assim, desde que eu comecei a fazer os vídeos e o blog e tudo mais, depois de um tempo, muita gente começou a fazer porque, sem querer, aquilo começou a dar um retorno. Assim, investidores começaram a pedir pra nossa equipe auxiliar e tal, não sei o quê, e começou a dar um retorno. Então, só que muitas outras pessoas começaram a fazer pelo retorno e não pela informação, não por socializar uma coisa prática e fazer. Então, às vezes, tem algumas situações onde a pessoa pega e fala assim, poxa, esse vídeo aqui do André deu muita visualização, então eu vou fazer um parecido com o dele pra eu também ter muita visualização. Isso aí, cá entre nós, isso aí você não está preocupado com o investidor, você está preocupado em aparecer. Eu não estou preocupado em aparecer, você acha que eu estou preocupado? Olha como eu estou, olha como eu estou, olha só, peraí, já responda aí que eu estou gravando agora. Então, o seguinte, é isso aqui, eu tenho que passar pra vocês tudo dentro da maior originalidade possível, do maior senso de verdade possível para que você consiga fazer essa misturação. Mas é por isso que eu acho que a informação proveniente da, a informação proveniente da dica, do conteúdo, ele tende a ser muito mais rico quando você recebe a informação de quem está no campo e não de quem está na arquibancada. porque senão você vai começar, é tipo aquele professor na roça lá na década de 60, 70, que um aluno estuda até a quinta série, aí ele dá aula para o cara da primeira, ou ele estuda até a oitava, era oitava, agora é nono, não sei direito, não lembro, e não acompanho isso, o que eu acho que é nono agora. Até a nona, enfim, o primeiro grau, o que a gente chama aqui o ensino fundamental, e é da aula para o cara da primeira série. Então, assim, por quê? Porque ele leu o primeiro, entendeu? Então, é uma pessoa que leu um livro primeiro, e ela te dá uma aula sobre aquele livro, aí depois você lê aquele livro, ou ela faz um material em cima do livro que ela leu para poder você aprender. Mas, pô, se você fosse na fonte primária, você eliminava o intermediário e eliminava percepções errôneas que esse intermediário pode trazer no entendimento daquele assunto. Então, eu acho fundamental que o quanto mais próximo você esteja, do fato concreto, melhor é o seu estudo e a sua absorção. Mais pormenores você vai conseguir enxergar e melhor vai ser o seu aprendizado, eu acho. Então, o fato real está mais próximo de quem está no mercado. E aí, cabe a você tentar extrair isso, porque as pessoas também não vão ficar dando informação, elas têm que trabalhar, não vão ficar dando informação para você eternamente e gratuitamente. Você não vai pegar o gerente do banco e passar um dia com ele pegando a informação que ele tem. Muitas ele não tem, muitos ele não sabe, muitos ele sabe, ele não tem como passar isso para você, aquilo é o trabalho dele, ele está no horário de trabalho. Mas, quando alguém se propõe a te fornecer dicas, informações, eu acho que vale a pena que você dê uma verificada qual é o expertise, qual é o background acumulado dessa pessoa na atividade prática, no campo, no campo de jogo. Eu acho que isso é fundamental e isso agrega muito na sua formação. Então, era isso que eu queria falar para vocês, a diferença entre você pegar uma informação, dicas, com quem está na arquibancada e com quem está jogando o jogo, e mais ainda com quem está na televisão e mais ainda com o cara ler o jornal que ele fez uma matéria do que ele viu na televisão que é diferente de quem viu na arquibancada que viu o jogo. Então, aproximar essa distância é melhor, é melhor, você vai ter um desafio de eliminar os conflitos de interesse aqui nesse meio do caminho, obviamente, mas é isso que a gente se propõe a fazer aqui, é trazer realidades vivenciadas. Não tem um vídeo sequer aqui no canal que eu não já tenha tido uma experiência prática nele, nenhum, 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 não tem. Então, é isso que a gente tenta levar e por isso que a gente acha que a informação é valorosa dessa forma. Beleza? Então, era isso que eu queria falar, atende-se aí de quem você está consumindo a informação porque isso é fundamental no seu aprendizado e isso vai te dar uma visão maior da realidade. Agora, não é para você ficar um lunático no negócio também, e aí até já tem um outro vídeo que eu anotei aqui para falar um pouquinho da produtividade em investimento, que é o seguinte, até quando vale a pena eu ir, eu me aprofundar e até quando eu já estou perdendo tempo, jogando tempo fora, tendo a minha vida fora. Então, isso aí está no outro vídeo que eu vou falar, talvez seja o próximo, talvez seja o próximo, também eu vou desligar a câmera e já começar a fazer com a mesma camisa azul, pode ser, vou ver, se eu estiver inspirado eu faço, tá bom? Então é isso galera, um grande abraço e até o próximo vídeo aí, valeu!